Se você tem R$ 25.000 no bolso para comprar um carro, vale a pena pegar um Gol Geração 4 1.0 Trend completo? Esse é o preço de comércio desse carro, um dos carros mais vendidos da história, e a gente vai mostrar esse carro em detalhes para vocês, e no final desse vídeo eu vou falar a minha opinião se vale ou não a pena pegar esse carro nessa faixa de preço. Se até no final desse vídeo você tiver gostado dessa avaliação, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like que você nos ajuda muito. Esse é um dos carros mais difíceis de se encontrar original, igual ele era vendido lá antigamente. Ele vinha com o para-choque pintado até na metade, porém de 2011 para cima ele ganha o para-choque pintado inteirinho. A gente tem aqui rodas de aro 14 polegadas e ele vinha com essas carlotinhas que vocês estão vendo. Essa é a versão Trend 1.0 completo que vinha com retrovisor na cor do carro, porém a maçaleta vinha preta. Essa faixinha era opcional, tanque de combustível 51 litros de capacidade que dá uma boa autonomia porque é um carro econômico. Suspensão por este de torção aqui na traseira e o porta-malas é interessante aqui que ele não abre se eu apertar, porém foi instalado aqui, você aperta 3 vezes e o porta-malas já vai abrir para você. Chique, né? Detalhe para o estado de conservação desse carro. São 285 litros de capacidade, é um porta-malas pequeno, porém a gente tem aqui um hatch compacto, é normal o porta-malas ser pequeno. Passando para a parte do motor, a gente tem aqui o polêmico, o motor EA111 1.0. O acionamento do comando dele é a correia dentada, porém ela fica do lado de fora do motor, fácil de você dar manutenção, porém faça as trocas aí de 50 em 50 mil km para evitar a quebra da correia e a perca da sua parte de cima do seu motor. Injeção multiponta, aquela injeção tradicional que dura aí a perder de vista e não utilize água igual esse carro que está utilizando. Utilize aí os aditivos para também aumentar a durabilidade do seu sistema de arrefecimento. Esse motor rende 68 cavalos de potência na gasolina, 71 cavalos de potência no etanol, 9.4 kg de torque na gasolina e 9.7 kg de torque no etanol. Tudo isso faz esse hatch compacto de 960 kg chegar a 100 km por hora em 12.6 segundos. Velocidade máxima aproximadamente 170 km por hora. Desempenho não é o forte desse carro, porém o consumo agrada. No etanol ele faz cerca de 7.8 dentro da cidade e cerca de 9.6 viajando. Já na gasolina ele faz aproximadamente 10.8 dentro da cidade e 14.1 viajando. Muito bom se levar em consideração um projeto antigo. O que mais que a gente tem aqui? Não temos a manta acústica para reduzir os ruídos do motor e temos aqui a varetinha para segurar o capu e temos aqui também o antigo tanquinho de partida a frio que hoje você quase não se encontra aí nos carros novos. Se eu não me engano eu acho que tem a Fiat Strada aí na versão 1.4 aí que ainda tem o tanquinho de partida a frio. Um dos únicos projetos antigos que está vivo no mercado até hoje. E se você quer um conselho, utiliza o óleo certo nessa motorização. 5 W40. Faça as trocas aí também de 5 em 5.000 km em uso severo. O que é uso severo? Anda e para em trânsitos aí. Fica muito tempo parado no sinal vermelho. Tem gente que acha que isso não é uso severo, mas se você ler o manual você vai ver que lá está escrito uso severo do jeito que eu estou falando para vocês ou estrada de terra, estrada de chão também, 5 em 5.000 km. Mas se o seu uso é uso normal, viaja muito, anda mais tranquilo, aí você faz as trocas de 8 em 8.000 km. Não é 10.000 km. Nesse caso aqui do motor EA111 é 8.000 km. Eu nunca vi um Gol que tenha um bom espaço interno para quem vai aqui atrás. Também a gente está num hatch compacto, é super normal. Se eu fizer assim com o joelho ele invade o banco, porém se eu fizer assim, aí sim eu consigo ir com mais conforto. Aqui a gente tem material em plástico, igual lá na frente, não tem alça PQP para nenhum ocupante. Túnel central bem alto prejudica quem vai aqui no meio, porém esse carro é mais para dois adultos e uma criança. Três adultos aqui vai bem apertado, não temos encosto de cabeça aqui atrás, somente o Gol geração 5 em diante ganhou aqui o encosto de cabeça. E também não tem cinto de 3 pontos para quem vai no meio. Essa é a visão que você vai ter do seu Gol 1.0 trem de 2009. Temos aqui bancos em tecido, vidros elétricos apenas para as portas da frente. O acabamento desse carro é todo em plástico, retrovisor tradicional. Temos aqui espelhinho, mas não tem iluminação, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Temos aqui também o volante fazendo jus a uma engrenagem para transmitir confiança. A direção é hidráulica. E temos aqui uma coisa interessante que é muito difícil de você conseguir encontrar, que é um painel com conta-giros e também marcador de temperatura. Tudo num único painel. Geralmente não vem nenhum ou apenas o marcador de temperatura ou apenas o conta-giros. Aqui a gente tem os dois tudo aí em um único painel. A gente tem aqui o acendimento dos faróis. Detalhe para a conservação desse carro. Olha esse forro de porta para vocês verem. Temos aqui o detalhe aqui com os vidros elétricos. E a regulagem do retrovisor é no pinguelinho. Passando aqui para a parte do meio do carro, temos aqui entrada para som. Tomadinha 12 volts. Temos aqui o botão de alerta, desembaçador, ar-condicionado. E temos aqui porta-trecos, porta-copos, porta-moedas. E o bom câmbio manual de 5 velocidades. Detalhe aqui para o freio de estacionamento que geralmente não está funcionando. Nesse caso aqui ele está funcionando, mas na maioria dos casos ele não funciona. Vamos dar uma olhada aqui no porta-luvas. Ele desce aqui bem com força. O acabamento é todo em plástico também. Detalhe ali desse carro que tem manual e chave reserva. Muito difícil você conseguir encontrar um Gol Geração 4 que esteja praticamente original igual esse daqui. Bom pessoal, vamos dar uma volta aqui no Gol Geração 4. E vou falar para vocês algumas impressões que eu tenho desse carro. Bom, já tive uns 5 carros desse aqui. Já tive umas 3 Saveiro também Geração 4. Já tive 1.6, 1.0. Uma coisa que eu percebi é que na versão 1.0 ele anda mais. Na versão 1.0 básico ele anda mais e é mais econômico. Na versão 1.0 completo ele é mais ruim para andar. Fica menos, o desempenho cai e também o consumo aumenta. Isso porque mesmo com o ar desligado, a gente tem mais correr para o motor tocar e ele fica mais pesado. No 1.0 básico o motor trabalha bem mais livre. Eu já percebi isso em todos que eu já peguei. Outro detalhe interessante desse carro é que quando você liga o ar, você sente a diferença na hora. Você está em uma subida ali acelerando ali por exemplo. Você desliga o ar, o desempenho dele aumenta. Parece que você ligou um turbo ali, vamos dizer assim. E também se você ligar o ar na subida, o desempenho dele cai. Você tem até que voltar a marcha. Mas é um carro que entrega o que ele promete. O ar-condicionado gela bem. Não gela tão bem igual um Corolla, um Honda Civic, vamos dizer assim. Mas dá para você viajar com bem mais conforto. E por que um carro desse está custando tão caro na faixa dos 20 a 25 mil reais? Se você olhar bem, os populares novos de hoje, um Renault Kwid, um Fiat Mobi na data de hoje, custa 70 mil reais. Só que lá a gente tem carros com motor 1.0 3 cilindros e são carros bem mais seguros do que um carro desse aqui. Já tem airbags, já tem freio ABS. Então esses carros aqui pararam de ser produzidos justamente por causa disso. Por causa das novas leis aí, freio ABS, airbags. Então são carros que não são tão seguros igual os carros de entrada de hoje. Mas estão muito caros. Nada justifica um carro custar 70 mil reais. Um carro de entrada custar 70 mil reais. E é por esse motivo que esses carros aqui estão custando tão caro. Porque a pessoa às vezes não consegue comprar um carro de 70 mil. E aí o que ele vai procurar? Um carro desse aqui. Então a procura por um carro desse aqui está muito grande. Desse motivo o preço está indo lá para cima. Mas e aí, na minha humilde opinião, vale ou não a pena pegar um carro desse nessa faixa de preço? Vale sim muito a pena. Porém é muito difícil você conseguir encontrar um carro desse que esteja em boas condições. Na maioria dos casos já foi um carro aí bem moído, né? É um carro original mais. Já foram mexidos muitas coisas. Rebaixado, já passou ali no quebra-mola, estraga o assoalho e por aí vai. Então nesse caso aqui, você achar em boas condições, vale muito a pena. E o motor tem problemas crônicos? Nesse caso aqui não tem problemas crônicos. O problema é que as pessoas não utilizam o óleo certo, colocam o óleo barato, o óleo mais grosso. Diminui bastante a vida útil desse motor. E também não sabe que tem que trocar de 8 em 8 mil ou de 5 em 5 mil. Vai depender do seu uso. Então vale bastante a pena. Se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like para a gente trazer mais conteúdos para vocês.